Eu pego ele na época. Ele processou. Mas tava bom, senhor. Aquela hora eu falechei, montaram a pedra. Ele andava, você montava na pedra. Aí deu tempo pra ele dar aquela pedra e ele matava ele. Montava na pedra, ele tinha que andar, você montar de novo e tal. Não tinha como matar. Dá um ano no carreirão, ali no Murilo. Ainda que a pedra não ia. Índio, agora eu não venho jogando. Não, eu não. Eu sei que eu tô de branco. Cuidado comigo. Eu não ganho. Eu jogo de branco, eu sei que eu tô comigo. O que é isso? Faz o que? O cara gosta de dar pedra, índio. O meduso? O cara gosta de dar pedra, índio. Entendeu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara gosta de ir dar pedra. Deixa que ele fique aqui. O cara gosta... Ele dá bom jogar só pedra pra cima. Pra cima dele. Só pra cima dele. O que eu estou fazendo hoje aqui é só a pedida do cliente. Saia da frente aí. Aqui não, aqui é onde eu estou pegando. Está pegando sim. Pera aí. Não quer um de amanhã? O que? Três letras. Quando compra a zé e compra a zé. Eu acho que não tem pedra preta não. Está bem mais? Está bom? Está bem. Deixa eu jogar em branco. Xolinho, olha para você ver como é que bate. De branco. Pera que o Xolinho também está de branco dentro. E aí E aí